A palavra liberdade será empunhada nas ruas no 7 de setembro, verde e amarelo, Brasil adentro, da Avenida Paulista, passando pela Orla de Copacabana, a esplanada dos ministérios. Não à toa, essa é a palavra que vai marcar o bicentenário da independência do Brasil e que é o grande temor de todo mundo que estava ali naquela cena grotesca em Brasília nessa semana. Pode ter certeza, se tem algo que esse pessoal todo ali junto tem medo, é da rua. É verdade, e vou concordar com o Paulo. Paulo, a liberdade não pode ser relativizada como estão fazendo. Esse jargão aí que o Alexandre de Moraes fez, que ele falou, ele repete nas petições que eu leio, eu sempre tenho, o que eu disse é que ele faz uma explanação do que é de verdade. Há liberdade de expressão, você lê e fala, nossa, que bonito. Aí ele chega nesse jargão que você falou e aí ele desvirtua totalmente o conceito. E esse jargão só aplaudiu os abduzidos ali do discurso que está tentando limitar a nossa liberdade, nosso direito de viver, porque ninguém é vivo plenamente se não puder falar o que pensa. E correndo risco, sim, depois de ser punido. Isso não tem problema algum, a gente sabe como funciona. O problema é que a galera aí quer dizer que nós somos os antidemocráticos. É importante lembrar que o 7 de setembro do ano passado, ele foi, acho que a maior manifestação de rua que tivemos. Aqui no Brasil eu não me lembro de alguma maior, eu estive presente em algumas delas. Uma delas, as do impeachment da ex-presidente, de uma forma muito grande também. Mas a minha impressão, eu estive em ambas, a minha impressão realmente é que foi o 7 de setembro na Paulista. Foi muito grande mesmo. As pessoas não conseguiam nem se mexer, se desmaiar, se continuavam de pé, de tão lotado que estava. Foi essa impressão que eu tive. Mas, assim, novamente, a nossa liberdade corre risco, porque também estamos acompanhando os governos de esquerda da América Latina, estamos vendo o que está acontecendo. E o ex-presidente Lula, no discurso já de campanha, ele vem falando o que ele vai fazer. Dessa vez ele não está disfarçando. Ele não vai blefar, gente. O que ele está dizendo que ele vai fazer é aterrorizante nesse aspecto. Liberdade, você vai ter a sua liberdade relativizada. As leis que fizemos, teto de gasto, reforma trabalhista e outras coisas, tudo que o mercado financeiro precisa para o Brasil decolar de verdade, ele vem falando que ele vai fazer o oposto. Então, o grande receio desse pessoal que está combinando entre si, junto com essa mídia totalmente combinada, jogo combinado, eles acham que o povo não tem poder. Só que as grandes massas, como você disse, é o que preocupa eles. Veremos. Exatamente. Só para deixar claro, quando a gente fala tem medo das ruas, é do povo na rua fazendo justamente isso. Uma manifestação ordeira, ou, no caso, celebrando o bicentenário da independência de forma ordeira, democrática, mas povo na rua. Como sempre foi, as manifestações foram extremamente ordeiras. E isso que a Fabi trouxe, que o Lula está avisando o que ele vai fazer, eu tenho conversado essa semana com alguns gestores especializados em América Latina. E aí a gente lembra que o país que era referência era o Chile. O Chile sempre era citado como uma referência. Sabe qual é o país que hoje é citado, que está fazendo a lição de casa e está fazendo tudo certinho? É o Brasil. Porque justamente todos os outros já estão indo para o vinagre. Olha o que está acontecendo com o Chile, possibilidade de entrar em recessão, nova constituinte. Está uma bagunça desde que esse novo governo de esquerda foi eleito. O mesmo se diz da Colômbia, do Peru, da Argentina. Então o Brasil está sendo um oásis ali na América Latina. Não é à toa que está entrando muito dinheiro aqui, atualmente entrando dinheiro para a Bolsa, inclusive. Agora, esse processo foi muito demorado. É algo que se inicia após o impeachment da ex-presidente Dilma. Todo esse ajuste custou muito para o país. Houve um grande esforço de vários setores da sociedade brasileira. Isso pode ser jogado no lixo, numa eleição, porque não tem candidato de terceira via e não tem governo de terceira via. Em nenhum lugar do mundo está tendo governo de terceira via. Eles estão radicalizando. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos. As ideias de esquerda, inclusive na economia. Aí o Paulo pode até complementar o que eu disse. Então vai, Paulo, complementa o que o Alan disse para a gente amarrar o programa e partir para as mensagens que chegaram. Mais grave do que, sem dúvida nenhuma, o Alan, coberto de razão, ideias cada vez mais extremistas e de esquerda na economia, inclusive na economia americana. Nós chegamos essa semana ao absurdo de um pacote trilionário de gastos governamentais, para combater a inflação, de um pacote trilionário de gastos governamentais para promover a pauta radical ambientalista dentro dos Estados Unidos, aumento drástico de impostos, de contratação de mais de 80 mil funcionários da Receita Federal Americana, do IRS, para investigar e fiscalizar a transferência de 800 dólares entre as pessoas, pelo nosso equivalente ao PIX brasileiro. Isso é o governo do Joe Biden. Mas mais grave do que isso é o que nós estamos vivendo aqui e que podem ter certeza, é um filme que nós veremos no Brasil caso o presidente Bolsonaro não seja reeleito, que é o da perseguição, utilização do sistema judiciário para perseguição política de opositores. Isso está acontecendo desde as pessoas comuns, pessoas que participaram das demonstrações, que eu volto a reiterar, pacíficas no 6 de janeiro, onde ninguém morreu, ao contrário da narrativa mentirosa da imprensa, ninguém morreu vítima da multidão no 6 de janeiro, mas nós estamos vendo perseguição implacável a essas pessoas com penas de 20 anos na cadeia, uma coisa insuperável, e perseguição até ao presidente dos Estados Unidos. Nós falamos sobre a ação do FBI fazendo uma busca e apreensão dentro da casa do presidente dos Estados Unidos, algo sem precedente. Agora o presidente está pedindo que se abram os registros para o público para dizer o que tem por trás dessa busca e no final das contas o Departamento de Justiça está dizendo não, 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 pelo amor de Deus, não divulga. Então as ações, comissão do 6 de janeiro, que é a nossa CPI do circo aqui, investigação do FBI, até com lei de espionagem atrás do Trump, podem ter certezas que o paralelo entre isso, entre o que aconteceu na Bolívia com a Agnese, que presa, condenada há mais de 10 anos por atos contra a democracia, podem ter certeza, caso o presidente Bolsonaro não seja reeleito, ele e a família dele e os seus apoiadores, e muitos dos seus eleitores serão ainda mais perseguidos do que já estão agora.